Olha, um homem foi assassinado a tiros no conjunto Tancredo Neves, zona sudeste da capital. O corpo foi encontrado em uma praça. Onde Oliveira? Traz as informações na tela do pancadão, na tela do campeão. Vai! Vai, vai se gerar! Aconteceu por volta das duas da manhã, no bairro Tancredo Neves, zona sudeste de Teresina. A vítima foi um homem que até o momento não teve a identificação revelada pela polícia. Segundo a polícia, a vítima teria sido assassinada com pelo menos dois disparos. Até o momento, não há suspeitas de quem possa ter sido o criminoso ou os criminosos. O caso aconteceu durante a madrugada e até por conta do horário, não houve testemunhas. O que a gente está verificando é se eventualmente alguém viu e ainda está calado. E se naquele primeiro momento de atendimento de local, às vezes as pessoas que viram preferem ficar em silêncio. E aí são essas informações que a gente vai colher e está levantando aí o mais breve possível. Segundo as primeiras informações, a vítima teria sido atingida com disparos na região da cabeça. Somente a perícia poderá confirmar se houve outras perfurações. O corpo do homem foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal. Já a Delegacia de Homicídios assumiu as investigações do caso. A partir desses primeiros levantamentos realizados em loco, é que a gente vai conseguir identificar, saber se é uma pessoa que já tinha passagens e detalhar de forma mais clara o histórico dessa vítima. A gente vai tentar, junto à perícia, ver se a gente consegue arrecadar os projetos que eventualmente estão ficando alojados no corpo, para estar tentando identificar algumas características dessa arma, né? Para ver se, quem sabe, ela pode nos ajudar mais à frente. Tchau, tchau.